Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim, é isso aí. E se você veio para aqui foi por algum motivo. E já que eu tenho sua atenção, vou aproveitar para pedir aí que você se inscreva, que você deixe o like. Isso ajuda muito um canal tão pequenininho quanto o meu a aparecer e ajudar muitas pessoas. A propósito, se você está aqui pela prova no concurso de Alfa Alfa da Marinha, é muito importante que você baixe a apostila, está aqui no QR Code que eu vou colocar aqui. Você pode escanear se estiver vendo no computador ou pega aí embaixo na descrição o link que eu vou colocar para vocês que vai direto para a apostila. A apostila versão 2019 é gratuita, as atualizações serão vendidas logo, logo, antes da prova, pode ter certeza. E a preço de custo, só para ajudar aí no tempo que eu investi sobre o material. De qualquer forma, continuamos aqui com todas as resoluções via vídeo, beleza? A vantagem da apostila é que você pode estudar em qualquer lugar. A resolução é em papel, se tiver dúvida, você corre no vídeo e tira todas elas. Agora chega de papo e vamos à aula! Bom pessoal, essa questão aqui é um pouco cabulosa, ela não está no campo das mais fáceis não, né? Geometria espacial requer muita prática, na verdade, praticar bastante. E então vamos lá, para tentar que vocês entendam perfeitamente. Agora considere o tetraedro regular de aresta 2 cm. Escolhe-se um ponto P no interior desse tetraedro. Calcule a soma das distâncias de P às faces desse tetraedro. Em seguida, marque a opção correta para este resultado. De fato, você tem que entender aqui logo de cara o que é um tetraedro regular, né? E aí você já está ligado que tetra é o quê? 4. Hedro é face, então ele tem 4 faces. É aquela piramidezinha, né? Feita só por triângulos, que tem 4 faces. E é interessante você dar uma pesquisada nos sólidos de Platão. Todos eles são muito importantes e o tetraedro regular está entre eles. Beleza? Bom, então, para facilitar a sua vida, eu vou marcar aqui o que eu preciso que vocês entendam. Olha isso aqui. É um tetraedro regular. E dentro dele eu tenho um ponto. Esse ponto P. Ele quer saber a soma das distâncias do ponto P às 4 faces. Ou seja, uma distância, outra distância, terceira distância, quarta distância. A soma de todas essas distâncias. Bom, pessoal, eu vou usar esse ponto P que está em qualquer lugar aqui dentro do tetraedro. E vou fazer aparecer aí 4 pirâmides menores cujo vértice é o ponto P. Quer ver? O de baixo aqui você consegue entender muito bem. Olha aqui. Pirâmide número 1. Está vendo aqui embaixo? Ou seja, a base é o triângulo ABC e o vértice é o ponto P. Por que isso? Porque eu tenho essa distância como perpendicular. Ou seja, é uma altura. E é exatamente a personagem principal do nosso esquema de resolução. E aqui, quando eu traçar essa, o que vai acontecer? Eu vou ter as 4 pirâmides, uma formada com cada uma das faces. Cada face é uma base. Essa aqui é a base da primeira. E essa aqui é a base dessa segunda. E o vértice é na pontinha. Essa face que está para lá é a base de outra pirâmide. E o vértice é o ponto P. E esse aqui que está na frente, está vendo aqui? É outra base de pirâmide. Portanto, eu tenho 4 pirâmides que, se eu somar o volume das 4, eu tenho o volume total. É como se eu desmontasse e tirasse 4 pedaços aqui de dentro. Então, olha só que legal. O volume da pirâmide é 1 terço de área da base vezes altura. Ou seja, 1 terço de área da base desse triângulo aqui, né? A área do triângulo, vezes altura. A primeira altura eu vou chamar de H1. A próxima, analogamente, vai ser 1 terço de área da base, vezes altura. Chamarei de H2. Está aqui. Pode ser H2 esse aqui, não tem problema. Mais 1 terço da área da base, que é o outro triângulo, vezes altura, H3. Está acabando. Mas, como são 4 pirâmides, 1 terço da área da base, vezes altura, que seria H4. Ou seja, cada altura dessa é um pedaço desse. São 4 pedaços. Então, eu tenho H1, H2, H3, H4. Se eu somar todos esses 4 volumes aqui de pirâmide, eu vou ter o volume do tetraedro regular. E o interessante é que é uma pirâmide. Aqui, está vendo? Então, o volume da pirâmide é 1 terço de área da base, vezes a altura, que é a altura toda da pirâmide, daqui até embaixo. E eu acredito que eu vou chegar em algum lugar rápido, rápido. Se você puder olhar no primeiro membro, aqui do lado esquerdo, 1 terço de área da base, aparece em todos. Que multiplica H1, mais H2, mais H3, mais H4. Igual 1 terço da área da base, vezes a altura toda. Quem já está ligado, percebe que eu vou poder cortar esse 1 terço de área da base, com esse 1 terço de área da base. sem nenhuma perda. Então, eu descobri que a soma das 4 alturas é exatamente igual à altura toda da pirâmide. Ora, 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 cheguei em algum lugar. Eu sei que a soma de todas as distâncias de um ponto qualquer interno a um tetraedro é a altura da pirâmide, a altura do tetraedro. Beleza, só que eu não sei essa altura aqui. Bom, ao longo dos seus estudos, é extremamente importante que você saiba algumas fórmulas para agilizar a sua vida. A altura do tetraedro regular é a raiz de 6 sobre 3. Dessa forma. Então, olha só como é que sua questão já está resolvida. H1 mais H2 mais H3 mais H4 é a altura do tetraedro regular, que é a aresta raiz de 6 sobre 3. Porém, a aresta mede 2 centímetros. Então, fica 2 raiz de 6 sobre 3. Beleza? Eu sei, é muita informação. Mas considera essa sendo uma das muito difíceis que todo mundo vai errar, ou a maioria das pessoas vai errar. O que você não pode é errar as fáceis. Essas aqui, se você entender e der a sorte de chegar a repetir, porque se você se municiar do máximo de questões e resoluções possíveis, a chance de você rever algum assunto é muito grande. E o seu sucesso vai estar lá te esperando. Beleza? No mais, só tenho a agradecer. Muito obrigado por ficarem até aqui. E antes de eu ir embora, 2 raiz de 6 sobre 3. Cadê ele? Está aqui, letra E. Beleza? Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí